A pinta, Hilton Pereira Sampaio, divirta-se, tem bola rolando, começa Fortaleza e Palmeira. Início de jogo, mas os jogadores ficam estáticos em campo, fazendo um protesto contra aquela alteração na lei, na lei Pelé, falando ali que vai mexer, ou pelo menos a proposta é essa, para mexer com o percentual de direito de imagem dos jogadores e a classe dos jogadores é contra. Ainda ele puxou, trouxe para a direita, para o Ellison, bate para o gol! Gol! Trinconou! O árbitro Hilton Pereira Sampaio vai aprovar para o desespero do Voivoda, já não tem uma boa relação com o VAR. A bola foi lá na esquerda, anulado o gol. E a torcida do Palmeiras, esquema com o caderninho aqui. Sobrou para Zé Rafael, ele dá um balãozinho aqui para o Wesley, encarando a marcação do bico da grande área, levou para ali de fundo, cruzamento, escapa, passou, Rony! Para fora do gol! Teve desvio e é escanteio, se vai na lona. O Abraão salvou. Fez a leitura correta, Crispim, deu duro o Dudu, ganhou bola, lá vem o Palmeiras com o Gustavo Scarfa, vai pintar cruzamento, bateu direto, explodiu no Lucas Crispim. A bola espirrou ali para Moisés, ganhou do Luan, são dois contra dois, Moisés e Romarinho, Moisés e Romarinho, Moisés para o gol, defendeu o Everton! Ainda está dentro da área, ele pisa na bola de coxas para o gol, se reposiciona, puxou para a direita, ainda ele bateu travado, sobrou o Pikachu, tem desvio, o Everton! Foi o Vargas. Foi o Matheus Vargas, por isso que a bola saiu mascada, Anderson. Isso, ela desviou, agora no contra-ataque, em velocidade, ganhou Moisés e o Luan, vem em velocidade, o Romarinho chegava no meio, só que mais atrás, ele bateu para o gol, no canto direito baixo, o Everton defendeu, deu rebote, a bola voltou para o Moisés, ele saiu procurando para quem jogar, a bola sobrou com o Matheus Vargas, ele bateu para o gol, ela desviou, e o Everton de novo fez a defesa. Zé Rafael dominou, passou pelo Felipe, levou para a direita, para a Scarpa, abriu para Marcos Rocha, dominou, agora sim, o Wesley ficou na cara do gol, devolução para Zé Rafael, passou, ainda Piqueires, pode bater no gol, tentou o cruzamento, a bola explodiu no Abraão, voltou para Danilo, pega Fernando Miguel, Lucas Crispim, levantamento, Benevenuto, subiu, meteu a cabeça na bola, jogou por cima. Lá vem o Palmeiras de novo, descendo com o Rony, cruzamento para dentro da área, primeiro, toque, para fora, quase gol contra de Benevenuto. A pita divirta-se, tem bola rolando, começa o segundo tempo. Lucas Crispim está aparecendo, livre de marcação, dominou no bico da grande área, cruzamento no toque, para fora. O toque foi do Danilo, pregou o goleiro do Palmeiras, o Everton ficou rezando. Pelo lado direito, abre para Dudu, olhou para a área, passe para a Scarpa, pode bater para o gol, tem desvio, é escanteio para o Palmeiras. Lançamento para a velocidade do Rony, ele dominou, passou pelo Abraão, Wesley, pegou a bola, bateu para o gol, a caçalha, Fernando Miguel, encaixa, não dá revolte. Boa jogada para Felipe, dominou, cavadinha para a Pikachu, entrou na área, bateu para o gol, Everton! Que defesa do goleiro do Palmeiras! Com o pé! Que tem de força, olha só, vira um cruzamento, sobe Miguel, Fernando Miguel de soco, perigo do contra-ataque, bola para Wesley, bateu cruzado, pega Miguel! Joga para escanteio, Fernando Miguel, Anderson! Contra-ataque rápido do Palmeiras, pelo lado esquerdo, em velocidade, o chute para o gol. O Marinho, pisa na bola, fez um bom momento ali, para Iago, Pikachu fez o cruzamento, travado pelo Piqueires, Hércules, a bola sobrou para ele, Pikachu já apareceu, bola para ele, ele, Piqueires, Pikachu, um bolão do Hércules para Pikachu, dominou, perdeu o ângulo, bateu para o gol! Chega Piqueires, por último a tocar na bola, Zé Welleson, tem jogador ali nas costas do Benevenuto, perdeu o Benevenuto, velocidade de Rony, de cabeça para Breno Lopes, Fernando Miguel! Sobrou para Gustavo Scarpa, puxou para Canhota, caiu, é falta nele! E o Fernando Miguel salvou, hein, Anderson? De novo, no contra-ataque muito veloz da equipe do Palmeiras, praticamente cara a cara na hora da finalização. Scarpa vai jogar no meio da confusão, levantamento, sobe, que cabeça, sobe também, Fernando Miguel de soco, tira, perto, se evitar, saída é uma boa, tá sozinho, leva para além de fundo, ainda ele, brecou, passou, boa jogada de Pietre, para trás, para ninguém, das costas do Hércules! Minha telefone, Renato Manso, Anderson Azevedo, está tudo às escuras aqui na Arena Castelão, e obviamente a gente está esperando, porque o jogo parou aos 44, mais ou menos, nós já estamos com 7 minutos, foi exatamente aos 44 minutos do segundo tempo, nós já estamos com 51 tempo, aqui no meu cronômetro eu não parei, então nós já temos 7 minutos de bola, de decorrido. É um fato mais, um fato lamentável, a gente fala muito dos jogadores que foram para os vestiários, apenas os dois goleiros dá para ver ali, né, na penumbra mesmo do Everton e do Fernando Miguel, os dois goleiros do Fortaleza e do Palmeiras. Acabo de receber uma informação, os times foram orientados a irem para o vestiário, e o Wilton Pereira Sampaio, ele vai esperar 30 minutos de paralisação para poder encerrar o jogo.